Fala meu parceiro rubro-negro, vamos resenhar essa partida aí, Corinthians e Flamengo 1x1 lá na impressora Epson, vamos resenhar aí, o Gabigol empatou aí aos 86 minutos de jogo, quase acabando apagando, o funcionário do Corinthians tava apagando a luz do estádio, o Gabigol foi lá e fez o gol, tava ou não tava, vai ou não vai, aquele negócio de vá, que é apreensivo pra caramba assistindo o jogo, cara, até em primeiro momento eu achei que o Gabriel não tinha feito o gol, mas enfim, vamos resenhar, vamos falar sobre tudo que aconteceu nessa partida de hoje, então ó, chama todos os teus parentes e amigos rubro-negros pra vir aqui pro canal Mengão Melhor, manda ele se inscrever no canal, você aí que tá me assistindo também não é inscrito no canal, tô vendo você, tá, pensa que eu não tô te vendo, não, tá vendo o canal e não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sininho da notificação pra você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo, e rebenta esse like, amassa o like que tá fortalecendo aqui o canal Mengão Melhor e vamos resenhar, assista a nossa resenha até o final pra você resenhar aqui sobre essa partida entre gambazada e Flamengo lá na Arena Impressora Epson. Bom, rapaziada, primeiro de tudo achei que a atuação do Flamengo foi muito abaixo hoje, muito, não sei se é cansaço do jogo de quarta-feira, não sei muito bem, até porque tinha muitos jogadores que foram poupados, o próprio Ilharão não foi titular na quarta, o próprio Rodinei não foi titular na quarta, né, tivemos o Gerson também, que chegou agora, até acho que o Gerson pode entregar agora, porque o jogador tava mais de um mês, né, ele tava de férias, até acho que ele não fez uma má partida, né, eu queria salientar principalmente a partida do René, o René mal demais no jogo hoje, não conseguiu iniciar as jogadas de bola, até desarmou bonito ali, no final do jogo, um jogador do Corinthians, não tô me recordando, mas no início do jogo foi muito abaixo, realmente, Rodinei lamentável, errando passes bobos, o Vitinho iniciou o jogo marcando muito, mas não criava nada lá na frente, o Gabriel muito perdido entre os dois zagueiros do Corinthians, o Diego não conseguia dar enfiada de bola também pro Gabriel, não conseguiu desempenhar a sua partida hoje, Cuejá também, como sempre, fez ali mais o feijão com arroz na contenção, marcando bem, fazendo as devidas coberturas ali do Ilharão, a zaga do Flamengo, é, foi regular hoje, não vou falar que foi horroroso, até porque não teve nenhuma falha gritante da zaga do Flamengo, hoje, Diego Alves também defendeu a bola que dava pra defender, teve o pênalti do Clayson, mas a gente sabe que pênalti, a chance do atacante fazer o gol é muito maior, a gente também não pode reclamar, e o jogo do Flamengo foi muito abaixo, hoje foi muito fraco o jogo do Flamengo, mas também não vamos só tacar pedra no time, entendeu, é normal, o time tá cheio de desfalques, tem o desfoque do Arrascaeta, que pra mim é um dos melhores jogadores do time, né, do time do Flamengo, teve o desfoque do Everton Ribeiro também, que é um dos melhores jogadores do time, o Everton Ribeiro sentiu o pé esquerdo, por isso que não veio jogando hoje, o Rafinha certamente foi poupado pro próximo jogo contra o Emereque, às nove e meia da noite, pela Copa Libertadores, porque, gente, me desculpe aí quem gosta do Rodinei, quem ama o Rodinei, mas o Rodinei não tem nível técnico pra jogar no Flamengo, né, nem aqui, nem na China, o time que teve Leandro, Leonardo, Júnior, pô, vários, até o Juan, pô, que jogou no Flamengo, o Léo Moura, ter um lateral como o Rodinei é um desaforo pro torcedor do Flamengo, com todo respeito ao Rodinei, mas essa é a minha opinião, é, acredito até que se tivesse que ter um vencedor no jogo, teria que ser o time do Corinthians, né, tô até com o scout da partida aqui, é, vamos dar uma olhada nos chutes a gol, o Corinthians deu 13 chutes no gol, o Flamengo deu 6 chutes a gol, né, sendo que 3 foram no gol e 2 do Corinthians foram no gol, também o Corinthians amassou, o Flamengo não, mas fez uma boa partida, acredito que jogou melhor que o Flamengo, teve a questão do VAR, gente, o que tá virando o árbitro de vídeo no Brasil, me diz, torcedor, meu irmão, eu quero gritar gol, eu não posso mais gritar gol, eu não posso mais gritar gol, sempre agora que o cara faz o gol, eu tenho que esperar, jossa do VAR, tudo bem, esse lance, pô, tava mega difícil, foi o calcanhar do jogador do Corinthians, deu a condição pro Gabriel tá fazendo o gol, mas a demora é um absurdo, demorou quase 5 minutos, pro cara validar o gol do Flamengo, sempre ratificando, o lance tava dificílimo, eu em primeiro momento até achei que tava impedido, o Gabriel insistiu com o juiz ali que não tava impedido, aí o juiz ficou mais de quase 5 minutos no VAR pra aí, os caras tão olhando da câmera, não pode demorar 5 minutos pra validar o gol, essa é a minha opinião, acredito que o resultado, pelas circunstâncias que o jogo apresentava ali, o time do Corinthians fazendo uma boa partida, torcida do Corinthians encheu a arena impressora Epson, acredito que um jogador a menos, o Berril foi, tudo bem, tá no final do jogo, mas pelas circunstâncias da partida, eu até acho que foi um bom resultado do Flamengo, o Flamengo reduziu em mais um ponto agora, distância do Palmeiras, tem o Santos agora, que tá em mesmo número de pontos do Palmeiras, o Santos tem 26 pontos, né, na tabela do Campeonato Brasileiro, mas já reduziu, já reduziu em 3 pontos em relação ao que era antes da parada da Copa América, agora é continuar o próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Maracanã, que certamente vai estar lotado de torcida do Flamengo, e aí é a hora da gente chapuletar o Botafogo, conseguir mais 3 pontos e persistir no Campeonato Brasileiro, porque acredito que o Flamengo tem elenco pra ter duas frentes, 3 ou não acreditava, né, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, realmente é complicado, mas agora, na Libertadores e no Brasileiro, dá pra gente ir e ver aí, decidir qual título a gente vai levar no final, e quiçá levar os dois, já pensou, Flamengo é campeão da Libertadores, aí, meu irmão, aí eu já zerei a vida, zerei nada, quero ganhar vários Libertadores ainda pela frente, mas foi basicamente isso, tá, nação, não tem mais adentos a comentar, espero que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta se recuperem logo, certamente pro próximo jogo da Libertadores, mas é isso aí mesmo, se inscreve no canal, acione o sininho da notificação e deixa o like pra você estar indo fortalecendo aqui o canal Mengão Melhor. Fechou? Tamo junto, nação!